Fala meus bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E tivemos aqui recentemente um pequeno murmúrio em relação ao Phantom Blade Zero Um vídeo que eu trouxe alguns dias atrás, né, falando sobre a possível alegação dos desenvolvedores Falando que ninguém precisava do Xbox, né, uma alegação um tanto bizarra Só que naquele vídeo a gente comentou e eu falei pra gente levar isso como uma espécie de humor Porque era um desenvolvedor anônimo e o site brasileiro que postou, ele não tinha postado a fonte onde ele tirou aquilo Então eu falei, vamos tomar cuidado com isso, mas a gente comenta sobre isso também Porque é um assunto que dá pra gente comentar, né, porque realmente existe essa visão do Oriente com o Xbox no Ocidente, etc, né Então assim, a matéria fala que é um desenvolvedor anônimo, ele não diz quem é, ele não cita de onde foi feita a entrevista Então leve isso aqui como uma espécie de rumor, mas vamos comentar sobre isso também, claro Só que os devs do Phantom Blade não ficaram muito felizes com essas repercussões que aconteceram Tá, então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, vamos falar aí porque a princípio tudo isso aqui é uma mentira, né De acordo com o site foi um erro de tradução, mas calma lá, vamos ver tudo Então mais nada, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo A matéria, as matérias, né, começaram a replicar do site Gameplay Scassi Que é um site brasileiro, que ele tem um canal aqui, inclusive, tá no YouTube Ele montou um site depois, se eu não me engano E nesta matéria ele fala que os desenvolvedores falavam que ninguém precisa do Xbox Então a gente tinha essa informação, tá E aí acabou o que aconteceu de muitos sites, cara, sites grandes lá fora Replicaram essa notícia E a base da fonte dessa notícia era do Gameplay Scassi Por quê? O Gameplay Scassi em momento nenhum ele citava a fonte de onde ele tirou aquela informação Dando a entender que o próprio site tinha conseguido em algum lugar O que eu falei que era muito estranho Mas eles voltaram atrás, corrigiram, e aí eles falaram de onde eles tiraram a fonte original Que deveriam ter falado antes, né Mas enfim E aí eles falavam que ninguém ligava pro Xbox E aí a empresa veio aí falar a público, né Sobre o que é verdade ou não sobre esse caso E vamos dar uma lidinha na mensagem deles aqui Eles falaram aqui, ó Que recentemente nós vimos, né Que alguns sites de matéria Falaram que entrevistaram um desenvolvedor que não foi nomeado Da S-Game, na China Joy Que parece que fez algumas declarações Sobre o lançamento de plataformas e as estratégias de lançamento do Phantom Blade Zero Nós queremos falar que essas alegações Não representam os valores ou cultura da S-Game E acreditamos fazer o nosso jogo acessível para todos E não temos nenhum tipo de plataforma ali definida pro Phantom Blade Zero Nós temos um trabalho Nós trabalhamos em desenvolvimento e publicação Pra garantir que os máximos de jogadores possam se divertir com os nossos jogos No lançamento no futuro A nossa equipe está procurando compartilhar mais desenvolvimento e atualizações em breve Nós estamos aí ansiosos pra poder liberar a demo na Gamescom este mês, tá Então, eles basicamente desmentiram o que eles falaram aqui, tá Mas em nenhum momento também, né Vamos lá Em nenhum momento eles falaram que, ah A gente tá mirando no Xbox e tal, né Ou também não falou que é mentira essa entrevista também, tá Até um ponto Que ele fala que, ah Nós não representamos os valores Então, tipo assim Dá a entender que um desenvolvedor realmente falou isso Só que essa não é a visão da empresa Sabe quando algum desenvolvedor faz alguma alegação errada demais na internet, né Ou às vezes que é muito que a galera odeia, sei lá A empresa sempre fala isso Isso não representa os valores da nossa empresa Só que a empresa meio que assume que o desenvolvedor falou aquilo O que foi que eu entendi aqui também Então, a princípio o desenvolvedor falou isso Mas não foram com essas palavras Que o Xbox ninguém liga pro Xbox, né E vamos ver isso aqui Por quê? A matéria falava que ninguém ligava pro Xbox, né Só que foi um erro de tradução Ele fala aqui, ó Aqui já estamos no Gameplay Scass, tá Pedimos desculpas aos nossos leitores sobre o erro Nossa intenção nunca foi causar confusão ou denegreir a imagem de estudo citado Fizemos uma tradução errada vindo do site AroGate.com Aqui agora eles mencionaram o site No qual o termo usado pelo desenvolvedor anônimo foi Xbox é uma plataforma que não encontra demanda Xbox é uma plataforma que não encontra demanda Cara, me desculpa Me desculpa, tá Mas ninguém liga pro Xbox Mudar a tradução De uma plataforma que não acha demanda Não foi um erro de tradução Foi mais pra dar uma chamada de atenção Cai entre nós, né Pô Don't fight demand Tipo A palavra demanda É uma palavra que ela é parecida com a demanda do português Então é meio difícil até você errar Quando eles falaram que pegaram uma outra fonte Eu até pensei que eles pegaram uma entrevista Do chinês Aí beleza Você traduzir do chinês pro português Realmente é mais complicado mesmo Mas a matéria que eles pegaram é uma matéria em inglês E deu assim Mano Em momento Ele até fala Em momento algum desenvolvedor anônimo setor Ninguém precisa dessa plataforma E realmente, cara Né Então foi assim O erro de tradução foi meio que Desculpa Me desculpem Mas não Eles quiseram traduzir pra dar uma chamada de atenção Aí pra poder conseguir Uns cliques a mais Tá Isso aí a gente consegue perceber Não tem como fugir A gente tem a matéria Original do Wargad Então nem sei se esse site é muito confiável ou não Particularmente Eu nunca tinha ouvido falar dele Tá E fala que o Congo E o B0 Explicam porque eles ignoraram o Xbox Poucas pessoas precisam desse console Tá O título da matéria fala isso Poucas pessoas precisam desse console Mas Ele não fala Ninguém precisa desse console Ele fala Poucas pessoas precisam do console Tá E aqui a gente tem a matéria Que eles falam aí Sobre A tradução mesmo E ele fala Ó Aqui ó O desenvolvedor anônimo Enfatizou que As especialistas da Sony Estão ajudando Não apenas na otimização do jogo Pro Play 5 Mas também pro PC Em resposta de uma questão Sobre a preferência de Playstation Ao Xbox Ele expressou a opinião Que o Xbox é uma plataforma Que não encontra muita demanda Especificamente na Ásia Em adição O desenvolvedor clama Que o sistema Da Microsoft Se provou ser muito complexo Pra publicar games Tá Aqui ele até fala Pra publicar games Acho que na matéria nem tava isso Tanto que eu fiquei confuso Eu falei É confuso pra quê? Pra publicar games Tá O que faz Não ser muito atrativo Uma escolha muito atrativa Pra muitos estúdios Então essa daqui É a alegação deles Do site oficial Da fonte oficial Que a gente ainda não sabe Quem é o desenvolvedor E claro que o desenvolvedor Não mencionou isso Ele não queria ser falado Mas o que dá pra gente entender É que de fato Houve essa menção Dos desenvolvedores Tá Mas não nessas palavras Que ninguém liga pro Xbox E sim o Xbox É um jogo que tem pouca demanda Principalmente na Ásia O que não é uma mentira O Xbox Ele é mais fraco na Ásia mesmo Tá E o que Mantenha aquilo que eu falei Cara Eu acho um erro A empresa não olhar pro Xbox Porque tem muito público Querendo jogar o Phantom Blade Sem dúvidas Tá E que é uma visão errada Dos asiados Que muitas vezes Eles tem essa visão Tanto que sai muito jogo Só pro Japão Por exemplo Citando o Japão aqui China também né Sai muitos jogos apenas pra eles Porque eles acham que o Ocidente A gente não vai ligar Mas existe um nicho muito grande De pessoas que vão querer jogar Esse tipo de jogos E o Phantom Blade Zero Nem é um JRPG Então ele sai mais desse nicho ainda Então é uma burrice Não lançar pro Xbox De primeiro momento Tá Mas foi um erro Aí O site diz que foi um erro Né E que não era pra sair Esse tipo de coisa É E a tradução realmente Ficou errada Não foi um erro De tradução Foi um negócio pra chamar Porque em nenhum momento A tradução falou aquilo Né Mas basicamente É isso que a gente tem Tá Então assim Resumo da ópera Né Os desenvolvedores A princípio Não realmente Não se importam tanto Com o Xbox Em questão de demanda Não que ninguém liga Mas em questão de demanda Visto do público da Ásia É basicamente isso Né E é isso né A galera do Gameplay Casse também né Chegou aqui e falou Corrigindo sobre o artigo original Que foi erroneamente traduzido Né Que o desenvolvador disse Que é a plataforma Que não encontra demanda A galera ficou reclamando Né Porque eles não colocaram a fonte Eles colocaram a fonte Só lá no site Que a gente procurou Né Mas poderiam colocar aqui Acho que isso aqui Atrapalhou mais eles ainda Né E a galera agora Já tá caindo em cima Dos caras aí Né Porque foi uma mídia brasileira Que estourou a bolha Fora da internet aí O que é muito louco Mas é isso meu povo Né Essa aí é a correção do artigo Os desenvolvedores vieram e falaram E é isso que O Phantom Blade dizeram né Então vamos ver Tomara que eles Até com essa notícia Tomara que eles olham E falam Vamos lançar pro Xbox então Porque a gente viu que o público Ficou bem chateado Pode ser Pode ser que Vamos pensar Tentar do lado positivo Não sei Tomara que saia Porque quanto mais jogos Pra todo mundo jogar pra mim Melhor E é isso Espero que vocês gostaram desse vídeo Um beijo de abraço Um beijo de boa Até a próxima Tchau tchau